Salve nação! Falcão teve no Flow Esporte Clube e revelou como era a relação do Luva de Pedreiro com o seu antigo empresário. Dá uma olhada aí. O caso do Luva foi um pedido de socorro dele. Em abril ele me procurou, não sei por que eu, tá? Até hoje, pô, o pastor Paris Otárez Roberto, que é meu amigão, falou, cara, você tem uma coisa fraternal, porque foi assim com o Kevin, né? Antes da morte do Kevin ele me procurou, passei amigo dele, passei aqueles últimos 25 dias da vida dele e foi uma coisa que eu sabia que eu podia ajudar. E o Luva a mesma coisa, o Luva me procurou no dia 22 de abril, eu tava nos Estados Unidos, aí ele me ligou, mandou uma mensagem, mandou, pô, quero falar com você, passei meu número, ele me chamou, pediu pra ligar, ligou, aí falou que, pô, você tava preocupado, tava com medo, tava com muita pressão psicológica, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, você abriu e eu ia ajudar ele. No dia seguinte ele já diminuiu, já sumiu, falei, bom, dentro do que ele me falou, tem alguma coisa errada. E sempre que ele fazia as postagens, eu entendia o que estava acontecendo, porque eu sabia, só eu sabia, ninguém sabia. Então, ah, não, tá tudo bem aqui. Ele tinha te contado, né? Ele tinha me contado, não, aqui, pô, meu parceiro, tá tudo bem, tá tudo certo, pô, isso tá errado, não é isso, não é isso. Quando ele fez a live chutando balde, tipo assim, não, agora é por vocês, é isso, é abre, aí chamei ele, tá tudo bem, ele falou, me liga. Aí eu liguei, comecei a falar com ele e falei, só vou falar com você se seu pai estiver junto. Ele chamou o pai dele, fiquei uma hora e quinze com eles no telefone, não, porque fala da multa, fala não sei do que, e eu não aguento mais, e a multa. Aí eu falei, cara, vocês estão querendo sair dessa situação? Foi meio que pedido, e eu tenho tudo, tá, tenho tudo. E aí foi quando eu pedi, liguei pro meu sócio lá em Recife, expliquei, ele falou, ó, já tem um carro pronto pra sair nove horas da manhã pra gente resgatar ele e o pai. Então vai, porque acho que o ex-empresário ia chegar três horas da tarde, nós fizemos um esquema pra ele chegar, pro pessoal chegar duas. E aí, e o moleque foi fera demais, ele falou, não, eu quero esperar ele chegar, que eu quero falar que eu não quero mais trabalhar com ele. Então eu, só que o medo dele, não, porque ele fala que eu vou ter que pagar, de onde eu vou pagar, o que que eu vou fazer, eu não sei o que que é cinco milhões, eu não sei nada. Eu não sei o que que é isso, eu não sei o que que é aquilo, eu falei, eu só quero resolver o seu problema. E aí foi quando a gente mandou uma equipe lá, que pegou ele, esperou o rapaz chegar, comunicou ele, nós levamos ele pra Recife, colocamos uma casa sensacional lá. E a gente começou... Tu tava nessa conversa? Qual conversa? Com o ex, com o ex... Não, não tava, porque foi na casa do menino, então o carro saiu de Recife, eu tava aqui em Sorocaba, o carro saiu de Recife pra ir lá resgatar ele, que ele tava pronto pra realmente se livrar daquela situação que, pô, só cabe a ele falar de o que ele passava e foi até a liminar que não pôde falar no Fantástico e na Record, mas vai sair isso. Então, ele falou as coisas do coração dele, o pai também, os dois choraram muito, e a gente acredita que isso ainda vai sair, se não sair ele vai contar depois de outra forma. Mas aí levamos ele pra Recife, deixamos eles lá numa casa de praia, ele curtiu, aí ele me falou que queria que eu trabalhasse com ele, e eu falei, mas não, quero que seja você, quero que seja você... Então, então, ajudando ali, não tinha nenhum contrato comercial, então... Nenhum contrato e nenhum interesse, nenhum interesse, nada, ele pediu pra cuidar dele, e cuidar dele é cuidar do lado financeiro dele, cuidar da família dele, cuidar... Eu tive uma reunião do jeito que a gente tá aqui com o pai, com a mãe, com ele, com os sócios, eu falei, você tem que estudar, primeira coisa, você tem que estudar, você tem 20 anos, você precisa estudar. E quando a gente vê, até quando o ex-empresário soltou uma nota, que os atuais agenciadores estão direcionando o menino contra ele, não estão preocupados nem um pouco com ele, não pediam pro menino falar nada, nunca tocamos no nome dele, ele tem que entender que, são três pontos, certo? Aqui é o ex-empresário, e aqui é o Irã. Esse aqui não quer mais trabalhar com esse, ponto. Esse aqui acha que tem uma multa a receber, de um menino que não sabe ler nem escrever, e de um pai e da mãe que não sabe ler nem escrever, sem nenhum advogado do lado, e na reunião já tinha um documento. Este terceiro está dando voz pra esse que pediu pra alguém ajudar. Então essa ponta com essa ponta não tem nada a ver, embora a gente vai dar um auxílio jurídico pra resolver essa situação, então nós não, é uma coisa assim, pô, você trabalha com ele, ele é um baita produto, eu vou te enganar e vou te dar o golpe que eu quero ele pra mim. Não, ele não quis mais e procurou a gente. Então em nenhum momento a gente não é contra ele, a gente quer que tudo que ele falou seja verdade, que ele tem os direitos dele, mas o menino não quer mais trabalhar com ele. Ah, eu tenho uma multa. Se qualquer juiz entender que os meninos que são analfabetos, que não sabem ler e escrever, valeu aquele contrato, tiver que pagar multa, nós vamos ajudar ele a se virar pra pagar multa. Se o juiz entender que não, que esse aqui tem os direitos de contratos que foram feitos dele, que eu acho que é direito dele, e a gente não quer brigar com ninguém, a gente podia brigar, não, vamos pegar tudo. Não, não é isso. A gente quer que ele tenha direito, mas que ele entenda que esse aqui assinou um contrato sem saber ler e escrever, e que esse aqui tá cuidando daqui pra frente desse menino, que soltou, ah, eu quero 30% de tudo que aconteceu. Então eu não posso trabalhar pra dar 30% pra ele do que vier daqui. Do que ele fez até agora, tem todo o direito. Só que a gente precisa saber a monetização do YouTube, que nunca entrou pro menino. Eu acho que o menino falou, pô, eu ganhei 10 mil de presente do Luciano Huck e ele pegou 5. Porra? Então assim, por mais que você tenha um menino ali, percepção, você não precisa do 5. Quando entrar o dinheiro, eu pego 5. Aí também é um problema dele com ele, e a gente tá aqui pra ajudar o menino daqui pra frente. Que é uma máquina, é um menino que não sabe ler e nem escrever, mas é inteligentíssimo. O pai e a mãe tem um coração gigante, e esse nosso braço aqui só quer fazer o bem pra ele, ele confia na gente. Ele vai saber de tudo que tá acontecendo. Primeira coisa que ele tem que fazer é... Interrompendo a entrevista rapidinho pra te lembrar que estamos sorteando uma camisa do Real Madrid. Em parceria com a loja Super Esportes, para participar tá fácil demais. Inscreva-se no canal e pronto, você estará concorrendo essa baita camisa do Real. Agora, bora voltar pro vídeo. Primeira coisa que ele tem que fazer é aprender a ler e escrever. Isso a gente exige que ele aprenda a ler e escrever, que não cabe mais ele falar que não sabe ler e escrever com um menino de 20 anos. O pai e a mãe, ele quer cuidar, não quer que os pais estudem? Tudo bem, embora eu ache que tem que estudar também. Mas o menino tem que estudar, pra quando ele estiver daqui dois anos. Porque ele é assim, tenho mil reais na conta que eu compro o meu pastel, o meu caldo de cana e beleza. Tenho 10 milhões na conta. Ele não tem essa percepção. O que é a mãe e o que é 10 milhões. E ele tem que ter. E o que a gente quer fazer é que ele tenha, é que ele cuide dos negócios dele, que ele entenda o que ele está assinando, que ele entenda o quanto ele tem na conta. Que ele saiba quem ele é. O que ele pode fazer com aquele dinheiro, que ele tire a carta. Igual a gente, ah, porque alugou e não comprou a casa. Foi combinado com ele. A alocação é toda nossa. Quando ele tiver o dinheiro dele, que não vai demorar um mês pra ele ter muito dinheiro na conta, ele vai escolher onde ele quer morar, onde ele quer comprar. Não posso falar assim, ó, comprei essa casa pra você. Nossa, eu sou o pai da criança, ó que lindo. Ah, mas eu não gostei dessa casa, quem tem que escolher é ele. Então a gente não é, nós não inventamos a roda, nós não somos salvador de nada. Nós só estou fazendo o que ele me pediu pra fazer. Que essas duas partes se resolvam. Sim. Mas a nossa parte é fazer com que ele estude, fazer com que ele ganhe muito dinheiro, que ele é uma empresa milionária sem ser. Ele jurou 7.500 na conta dele, só que daqui seis meses ele pode ter 20 milhões na conta. Só que ele tem que saber ler e escrever. Então a nossa exigência é, a pessoa dele saiba, ele falou, sentamos aqui sobre o lado financeiro, não, você tem que saber, não, eu só quero gravar meus conteúdos. Por isso que vocês estão aqui, porque eu confio em vocês. E é uma responsabilidade muito grande. Não é possível que eu vou jogar 20 anos que eu demorei pra conquistar a minha imagem pra querer levar vantagem sobre o menino. Então a gente montou uma equipe que foi de surpresa, por isso que ele está demorando pra postar os vídeos, tem uma parte jurídica que está acontecendo, tem uma série de coisas, mas essas entrevistas que ele deu na TV aberta mostrou a essência dele. Tu estava presente em alguma? Estava, estava presente tanto no Cabrini quanto no Fantástico, eu estava com ele lá em Recife, só que muita parte que eu participei foi a parte da liminar. Mas ele está falando com o coração dele, eu não falei nada, não tem nada a ver com isso aqui. A gente está aqui pra ajudar ele, não pra julgar esse rapaz, a gente não tem nada contra ele, a gente só tem os interesses dele, nada contra isso. E ele tem que entender isso. Então eu participei das entrevistas, a liminar foi uma facada que o menino ficou muito triste, que ele se emocionou de verdade. Então assim, não tem como se manipular o menino daquele. Ele fala o que ele quiser, a vida é dele, é um menino de 20 anos, ele tem que poder sair sim, ele tem que poder chamar os amigos sim, ele tem que poder postar a música que ele gosta sim, que é a parte que ele fala pra nós que eu não concordo em relação a esse aqui. Então a gente quer que ele seja um menino de 20 anos, porém o conteúdo dele já é amado pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Os vídeos dele no Marrocos são impressionantes, cara. Ele tá no Marrocos, ele parou o hotel no Marrocos, ele foi andar na rua, ele parou a rua. É impressionante que o moleque é o carisma que ele é. E depois das entrevistas na TV, o pessoal passou a amar mais ele. E a hora que ele fala da placa do YouTube, que o Neymar, acho que passou pra todo mundo, e o Neymar meio tipo... Ele falou, pô Falcão, ele fez eu mentir pro Neymar, eu tive que falar pro Neymar que eu ganhei duas placas. Eita porra! E eu tive que... Mas não, eu não sou mentir. Até brinhei, eu sou imitivo. Ele tá criando um bordão novo. E ele falava chorando pra mim, ele e o pai dele. Não, eu tive que falar pro Neymar que eu tinha duas placas. Uma da empresa, uma pra mim. E isso me dói. E o pai dele chorava. O pai dele chorava. São coisas que vai quebrar a liminar e vocês vão ver ele falando. Mas são muitas coisas que... Eu não conheço esse lado aqui do empresário, não conheço, não tem problema, não quero ser amigo, nada. O que eu defendo é... Eu não sou contra ele. Eu sou a favor desse. Mas dos relatos que o menino tem, principalmente, em nenhum momento ele fala de dinheiro. Nenhum. Você cutuca, ele fala, não quero saber disso não. Quero gravar meus conteúdos. Quero viajar e quero ser conhecido. Não, mas você tem que saber, porque a gente vai fechar. Não, eu quero saber. Eu confio em vocês. Em nenhum momento ele fala de dinheiro. Então, aqui, o psicológico dele e da família tava muito afetado. E quando eu liguei, como eu era o único do mundo que sabia o que tava acontecendo, então eu já vi as coisas de forma diferente. E eu apareci pra ajudar o Irã. Trabalhar com ele foi um pedido dele, que aí, claro, a gente tá montando uma equipe pra trabalhar pra ele. Porque ele é uma potência. Hoje ele é a maior empresa do Brasil. É impressionante, cara. O engajamento é o que você falou. Ele, depois da TV, do programa, semana passada, ele ganhou um milhão. A semana que ele ficou sem postar nada, ele ganhou um milhão e meio de seguidores. Então é uma coisa impressionante, cara. O engajamento dele, a foto da casa dele, bateu seis milhões de curtidas. 150 mil comentários. Isso não existe, cara. Isso não existe. Porque agora o Brasil conheceu. Porque assim, era o receba, graças a Deus, pai, e o chute na gaveta. Com as coisas que estão acontecendo, ele tendo espaço nos programas de TV, as pessoas estão conhecendo a essência dele. E aí, nação, o que vocês acham da situação do Luva? Não esquece de deixar sua opinião nos comentários. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho e bora deixar muito like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!